Oi meu chapa, tudo bem com você cara? Espero que vocês estejam muito bem, porque hoje Hoje eu tô trazendo um anime fantástico pra vocês É um anime que eu tô curtindo pra caramba Um anime que eu já vi até o episódio 5 Tô esperando o episódio 6 Na verdade eu não sei se eu já assisti o episódio 6 E tô esperando o episódio 7 Mas é um anime novo que eu tô curtindo pra caramba Quando eu digo novo, eu tô querendo falar que ele é de 2019 Mas eu tô assistindo ele recentemente Porque a galera só começou a legendar ele agora Daí você vai me perguntar Batman de novo, você tá falando sobre legendar? Ah é cara, esse é mais um daqueles animes chineses Que as fansubs brasileiras fizeram total descaso E só resolveram legendar agora Então temos 6 ou 5 episódios legendados Mas assim como os outros animes que eu apresentei aqui Começaram a ganhar mais episódios dublados Eu acredito que esse anime aqui também vai começar A ganhar mais episódios dublados depois desse vídeo Hoje eu vou falar sobre um anime incrível Que segue a vida de dois irmãos gêmeos Os dois irmãos gêmeos são loiros São bonitos, tem olho azul Os dois são perfeitos e exatamente parecidos E o que que essa história tem interessante pra você? Você vai descobrir nesse vídeo Mas antes de começar seriamente esse vídeo Eu preciso avisar pra vocês que esse vídeo é patrocinado pelo jogo Abyss Horizon Na moral, você tá afim de jogar um jogo de RPG com batalha naval? Um jogo onde você pode comandar várias personagens fofinhas Para uma incrível guerra no meio do mar? Se você estiver afim de jogar um jogo de RPG nesse estilo Baixe agora mesmo o jogo Abyss Horizon O Abyss é um jogo online de estratégia, guerra, batalha naval Coisa desse estilo Nesse jogo você ataca seu inimigo furiosamente com as suas personagens fofinhas Personagens que você pode configurar em cada ponto da guerra E pode ter até mesmo uma história de amor com ela Vai ter personagem que comanda navio de guerra Vai ter porta-aviões, vai ter torpedo Vai ter tudo que uma guerra naval precisa Além de guerrear contra outras pessoas Você pode entrar no modo missão E você também pode lutar contra o boss mundial Assim como a maioria dos jogos de RPG de celular Contém um chefzinho mundial Aqui também tem um navio mundial pra você poder enfrentar Curtiu o jogo? Achou interessante? Quer dar uma experimentada? Vai na descrição desse vídeo Que lá tem um link pra você baixar ele Baixe o jogo por esse link Que você vai estar ajudando pra caramba esse canal Se você não gostar do jogo Pode ir lá excluir que não tem problema nenhum Bom, esse anime segue a história de dois gêmeos super bonitos Um dos gêmeos é uma cantora super famosa Que está fazendo sucesso Todo mundo quer ver ela Todo mundo é fã dela E o outro gêmeo é o protagonista do anime Que ele é o irmãozinho dessa menina famosa Atualmente a verdadeira cantora famosa Está numa praia bebendo suquinho E quem está lá fazendo os shows por ela É o seu irmão Esses dois irmãos gêmeos Eles têm um grande talento vocal Os dois conseguem cantar Só que é assim A irmã do protagonista está querendo tirar umas férias Daí o que ela faz? Ela coloca o irmão dela Para se transvestir dela E fazer o show por ela Como o moleque tem uma voz boa pra caramba Ele faz o show tranquilamente Mas ele não gosta de ficar se vestindo de mulher Tipo, ele não gosta, tá ligado? Você gostaria de ficar se vestindo de mulher? Eu gostaria Pegar umas roupinhas assim De cosplay de anime assim Roupinha de vida escolar De garoto escolar, tá ligado? Roupinha de Andere Tamanho gigante pra mim Nossa, eu ia adorar Faria até um vídeo pra vocês Nossa Quando o protagonista está lá fingindo ser a irmã dele O que que acontece? Várias pessoas vêm dar em cima dele Porque a irmã dele é linda E ele vestido da irmã dele Fica a mesma coisa E o que que ele faz com as pessoas Que vêm dar em cima dele? Você acha que ele atura todo o assédio das pessoas Igual a irmã dele? Ele fica bolado pra caramba E ele arremessa a pessoa no chão É, basicamente isso que acontece com a pessoa Eu acho que todas as mulheres Deveriam fazer isso, né? Esse negócio de assédio É imperdoável Mas por causa dele ficar fazendo essas coisas Os patrocinadores começam a cortar os contratos Que a irmã dele tem Ele fica muito triste Por estar ferrando a carreira da sua irmã, né? Mas a irmã dele não tá nem ligando pra isso Ela aproveita que ele fez merda Pra continuar abusando dele Novamente o protagonista tá lá Se depilando pra poder ir ao palco Chorando porque é muito triste Ter que se despedir dos pelinhos Eu mesmo Sou todo cabeludo Full Tony Ramos Conheço um amigo que se raspa E na moral Eliezer é um cara muito feio, mano Na moral Não sei porquê Ele acha que se ele raspar os pelos do braço dele Ele vai ficar mais bonito fazendo isso Segundo ele, as mulheres vão achar ele incrível Porque ele raspa os pelos do braço Eliezer, você é uma rampa Eliezer, eu vou compartilhar esse vídeo pra você, seu ferrado Tá lá o protagonista pra fazer um show, né? E está um cara assediando ele O cara se acha bonito, né? Ele acha que por ele ser bonito E a outra personagem ser bonito Os dois devem formar um casalzinho E fingir pra todo mundo que eles têm alguma coisa O protagonista vendo isso já fica como? Você tá me assediando aqui na cara de pau? Bum, derruba ele Mais um Depois que ele faz isso Todo mundo começa a pensar que é irmã dele, mano É uma doente que tem mania de espancar todo mundo Sendo que na verdade o cara tá só se protegendo E uma parada muito interessante desse anime, cara É que ele é muito engraçado E uma parada que eu acho muito engraçada É que o protagonista do anime Ele mora em um quarto com dois amigos Um amigo dele gosta de se vestir de mulher E ele é muito fofinho e muito engraçado E o outro amigo dele é um grande fã da irmã dele O moleque acha que a irmã do protagonista é uma deusa Ele venera ela Ele briga por ela na internet Briga por ela na vida real Ele tá a todo momento tentando defender ela E isso é algo muito engraçado É algo que realmente existe Daí você começa a pensar que durante o anime inteiro Vai ser esse protagonista fingindo ser a irmã dele E ela lá de férias Não A irmã dele volta Mas acontecem certas coisas Que fazem com que o protagonista seja obrigado a assumir o lugar dela E a irmã dele acaba assumindo o lugar dele E é algo muito engraçado, muito bom Porque a irmã desse protagonista Ao invés de tentar ferrar com a vida dele Ao invés de ficar com inveja das paradas que ele tem Ela quer ajudar ele Algo que deveria ser o normal entre irmãos Tá ligado? Você tá vendo um anime japonês? O que acontece entre os irmãos? Primeiramente a irmãzinha fica chamando o moleque de Oni-chan Não é verdade? A irmã quer que o moleque se dê muito mal A irmã tem ciúme dele Não deixa ninguém chegar perto dele É uma parada muito horrível Um irmão fica olhando pro outro pensando coisa errada Enquanto aqui no anime chinês não tem nada disso Os irmãos não pensam nessas coisas, tá ligado? Você vê que é um anime completamente puro Eu nunca assisti um anime japonês Onde existiam dois irmãos E os dois olham pro outro sem pensar merda O japonês faz tudo errado Mas tá aí galera Um anime chinês que eu gostei pra caramba Já assisti os 5 episódios Sério, eu morro de rico esse anime De início eu estranhei um pouquinho a dublagem, sabe? Mas bastou dois episódios assim pra eu acostumar E sério, eu quero muito continuar assistindo esse anime Porque tá muito bom Lá no episódio 6 aconteceu uma parada muito louca Que eu já fiquei assim Hum, vai dar merda O pessoal vai descobrir tudo Eu tenho que assistir o próximo episódio Pra saber o que realmente vai acontecer Mas é isso galera Pega esse anime aqui pra assistir O nome dele tá na descrição desse vídeo Vá lá que tá facinho pra você pegar e pesquisar e assistir Eu recomendo que você assista esse anime pelo Animes Vision Foi o lugar onde eu vi Mas em breve a galera vai tá soltando aí no Youtube Eu tenho certeza que a galera vai pegar e vai postar Esse é um anime muito bom Onde o protagonista assume o lugar da irmã dele E não deixa ninguém assediar ele Todo mundo que faz merda com ele Ele vai lá e plau Mete a porrada E por ele fazer isso Ele acaba conseguindo um trabalho bem louco pra irmã dele Olha só Um cara lourão aqui ó Vai ficar apaixonado por ele Vai ficar apaixonado por ele Sabe por quê? Porque ele tem uma pegada mais forte Uma pegada mais rude E ele que é uma mulher raivosa desse jeito Sendo que na verdade é um homem Muito bom esse anime galera Pega, assiste ele aí E depois que você assistir Volta aqui nesse vídeo pra poder comentar o que você achou Beleza? E é isso Se você curtiu esse vídeo Cara, não deixa de dar o like Porque o seu like é muito importante Pra que esse vídeo tenha relevância Pra que esse vídeo atinja mais pessoas Para que mais pessoas conheçam esse tipo de anime Sabe? Para que mais pessoas venham legendar Então dá seu like aí Porque o seu like é amoral Pra que esse anime seja divulgado Beleza? Compartilha esse vídeo também Que ajuda pra caramba E o principal é que você se inscreva no meu canal Pra continuar assistindo mais vídeos como esse Fechou? E é isso galera Vamos despedindo por aqui Um grande beijo aí pra todos Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Tchau E até o próximo vídeo que vai sair em breve Tchau 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 Obrigado por assistir.